Tem dado nas suas pesquisas sobre influência da alta calagem na disponibilidade de potássio do KCL no período? Ô, Christian, olha, então assim, nós temos, o meu experimento de mestrado, ele foi voltado para calagem e gessagem em solos arenosos, então nós testamos várias doses, né, inclusive altas doses, tanto de calcário e gesso. Bom, então assim, o que a gente vê, assim, esse excesso de calagem tem um limite muito grande para se dizer que é um excesso de calagem, por quê? Porque o calcário tem um grande problema que ele não se movimenta no perfil do solo, ele desce, só que desce muito lentamente, né. Para a gente burlar isso daí, ou a gente distribui altas doses em superfície, tá, então a gente tem que manejar com altas doses para forçar a descida desse calcário, isso a gente aborda especificamente dos nossos cursos, tá, então curso específico de calagem, né, ou a gente revolve o solo. Bom, a gente não quer revolver o solo, a gente quer fazer calagem em superfície, né, para manter a fertilidade do solo, constante e assim por diante, tá. Então assim, então nós temos que trabalhar com altas doses de calagem para fazer com que o calcário desça. Então esse é o primeiro ponto, é um pouco polêmico, tá, mas não dá para a gente ir muito a fundo nisso, beleza, tá. Agora, altas doses de calcário com problema na disponibilidade de potássio e cloreto de potássio, eu não vejo tanto problema, porque assim, o calcário chega num ponto que ele reage, ele estabiliza para a reação e vai reagindo à medida que o quê? À medida que vai descendo, vai sendo neutralizado os cátions ácidos, né, e assim por diante, tá. Então não, eu não vejo problema não, tá, pode chegar o ácido na calagem aí, beleza? Beleza? Beleza?